O programa esteve lá em Barretos, lá no Barretos Contra Hotel e Aquapark, e fez um bonito registro. Acompanhem. Nós estamos aqui no Barretos Contra Hotel e Aquapark, eu estou aqui com uma família de São Paulo. Vamos lá, Eliana, me apresenta o pessoal. Sou Eliana, Rodrigo, Jéria e minha prima Viviane. E vocês estão com as crianças aí também, né? Sim. São quantas crianças? São três crianças. E vocês, fiquem sabendo, vocês estão aqui há uma semana? É, nós vamos ficar uma semana. Até sábado, sábado é o nosso último dia. Quer dizer, férias mesmo, né? Férias, férias duplamente, né? Tanto férias das crianças como nossas férias também. Porque daí as crianças ficam pra descansar e a gente também. Não é a primeira vez que vocês vêm pra cá, né? Não, a minha é a segunda, mas a da minha prima já é a quarta vez. E por que vocês voltam sempre? Me conta. Primeiro porque o ambiente é muito bom, aqui o espaço é muito bom, os monitores são, assim, sensacionais. Comida não tem o que se falar e a receptividade, né? Daqui do Barretos Count, que é, assim, excepcional. Bom, você citou aí que é férias duplamente, porque você se livra das crianças, porque elas brincam tanto que você não vê elas o dia inteiro, né? Muito. Eu só vejo minhas crianças nos horários das refeições, quando eles estão com os monitores. E qual que é a idade deles? Eu e minha prima, nós temos umas seis anos e eu tenho mais um mais velho de nove anos que, assim, tá no hotel. Bom, então vocês super recomendam, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Diversão garantida pras crianças e pra gente também. Vale a pena pegar essa estrada toda de São Paulo até aqui? Vale a pena. Vale muito a pena. Você tá gostando porque eu sei que é a quarta vez que você tá aqui, né? É, quarta vez. Todo ano a gente se programa pra vir pra cá, nessa semaninha do Dia das Crianças. E aos poucos você vai trazendo a família toda pra conhecer? É, por enquanto foi só uma que eu consegui carregar. Vamos ver se vem mais, né? Então, gente, muito, muito obrigada e bom final de férias pra vocês. Imagina, nós que agradecemos. Obrigada, viu? Bom, e quem também passa férias aqui é a Cristiana e o André Luiz, juntos com o filho e o outro que tá pra chegar, né, Cristiana? Sim, sim. O Francisco, de dois anos e quatro meses. E o Benjamin, que em janeiro já chega aí pra poder curtir também. É a primeira vez que você vem? Não, não. É a segunda vez que a gente está aqui no Barretos Caltrin. E você voltou porque você gostou muito? Muito, muito. É muito gostoso, principalmente pra quem tem criança, a comodidade, os monitores, é muito bom. Bom, André Luiz, eu fiquei sabendo que vocês já fizeram até um investimento aqui nos apartamentos novos que estão chegando, né? É, da outra vez, né, que nós viemos aqui faz um ano e meio, a gente já estava vendo. No nosso setor, a gente sentou pra conversar, estudamos, etc. Na próxima, a gente, quem sabe, já tem alguma coisa dentro daquilo que a gente esperava. E realmente, né, nós fomos convidados a conhecer o empreendimento, fomos no decorado e o pessoal da venda, né, o pessoal que representa a empresa do Barretos Caltrin, no caso, ele nos ofereceu uma oferta, né, que coube dentro do nosso orçamento e, junto com a RCI, nos apresentou uma outra proposta, que é o que a gente queria, que é conhecer, continuar conhecendo o Brasil, né, viajando e ter uma cota aqui no Barretos Caltrin, que é fantástico. Bom, com a RCI, significa que vocês podem viajar pra todos os lugares com quem eles têm essa parceria, né? Sim, exatamente. E com valores acessíveis que qualquer pessoa pode estar investindo aí e poder participar também. Bom, muita expectativa pra entrega do apartamento? Nossa, muita expectativa. Prometeiro pra quando? Olha, prometeiro pro final, né, dezembro, entre julho e dezembro de 18, né, a gente não vê a hora de voltar, sim, não vê a hora de voltar pra casa, apresentar pra família e já falar, falar, ó, o ano que vem estaremos lá, novamente. No caso, no ano que vem estaremos aqui novamente com o Benjamin. O pai vai querer toda a família vir agora. Não, já falei com o meu pai, ele já tá interessado também em investir, já. Ah, é? Já, já conversei com ele, ele falou, pode me trazer proposta que eu também quero investir. Bom, você tava falando pra mim que você gosta muito daqui, porque você gosta dos monitores também, né? Sim. Fala um pouquinho, como é que é esse trabalho deles com o teu filho? Eles são muito amorosos, embora o Francisco seja um pouco pequeno, eu não posso deixar totalmente com eles, né, mas eles são muito amorosos, eles tomam café com as crianças, almoçam com as crianças, isso pros pais, é como se a gente estivesse cuidando. Então, pra nós não tem preço. É muito bom. Eu esqueci de perguntar de onde é que vocês são. Nós somos de Araraquara, Araraquara, cerca de uma hora e meia aqui de Barretos, né, e voltando a falar dos monitores, é impressionante que pode ter 10 crianças, 20, 50 crianças, a partir do segundo dia ele chama todos pelo nome. É impressionante, né, a equipe do Buda, eles estão sempre à disposição. É a segunda vez que a gente vem, na hora que eles nos viram, Nossa, já lembraram da gente, né, já vamos lá. Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que passa aqui, eles lembram da gente, sim. Muito obrigada e divirtam-se aí no resto do feriado. Obrigada, obrigado. Obrigada pra vocês também. Bom trabalho. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti